Estamos de volta com o Em Pauta, no primeiro bloco, nosso assunto foi esporte, agora vamos falar de saneamento, habitação e desenvolvimento urbano. O meu convidado é o secretário de Estado, Rodney Miranda. Secretário, boa noite, bem-vindo. Boa noite, obrigado. Secretário, a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano geriu recursos da ordem de R$ 1 bilhão neste ano de 2017. Para onde foi esse dinheiro? Boa parte dele. Bem, esses recursos estão sendo distribuídos ao longo dos anos do governo Paul Artung. Este ano nós temos cerca de R$ 500 milhões sendo investidos em drenagem, principalmente Vila Velha, Cariacica, Viana e Colatina. Temos também muitos convênios com praticamente todos os municípios, 78 municípios do Estado. Este ano nós aplicamos alguma coisa na ordem de R$ 130, R$ 140 milhões. Ano que vem tem mais um aporte muito importante para ser feito. Também elaboramos planos de saneamento, também fizemos uma política, através do Morar Legal, uma política de regularização fundiária. Entregamos unidades habitacionais, rurais, urbanas, enfim. O nosso leque é bem amplo, bem amplo e tudo gira em torno de melhoria das condições de vida das populações, da população urbana das nossas cidades, das cidades capixabas. A gente vê que essa questão do saneamento e da habitação está muito ligada à própria prefeitura, mas o Estado também está tomando um pouco as rédeas desse trabalho e investindo também nessa área, né? Nesta crise estúpida que a gente está vivendo no nosso país, crise econômica, que tem afetado o Estado, que tem afetado muito fortemente os municípios. Se a gente não trabalhar em conjunto, Estado, município, governo federal, a gente não consegue dar dignidade para essas famílias que tanto precisam. Se a gente fala em saneamento, quer dizer, uma coisa cara para a gente e pensar que só em Vila Velha, com a PPP do saneamento, nós temos a expectativa nos próximos 10 anos universalizar a coleta e tratamento. Agora está saindo a PPP também de Cariacica, Viana. A Vitória já está praticamente com esse problema resolvido. Serra está bem adiantado por conta também de uma parceria pública e privada assinada no ano retrasado. Enfim, é o governo cuidando das pessoas, cuidando da melhoria de vida das pessoas, o governo do Estado, o governo do Paulo Atung, cuidando da dignidade para essas pessoas. É qualidade de vida, né? Saneamento é qualidade de vida. Saneamento é qualidade de vida, habitação é qualidade de vida, calçamento das ruas, que é uma coisa forte, pontes urbanas, enfim, tem um leque de serviços que estão sendo prestados pela CEDURB e pelo governo do Estado, importantíssimo. Essa questão também da regularização fundiária, quer dizer, você dá a escritura para o morador que já vem há anos e anos sendo apenas morador de fato. Quer dizer, qual a importância da escritura? Ele pode vender esse imóvel, ele pode financiar esse imóvel, pode reformar esse imóvel, quer dizer, valoriza seu patrimônio e, ao mesmo tempo, ajuda o município, porque uma vez regularizado, o munícipe passa a pagar o IPTU. Então, ajuda a gerir também toda a economia do município. Essa questão da regularização fundiária, muitas vezes o morador não tem muita noção da importância dela, como o senhor está colocando. Mas é fácil fazer essa regularização hoje? Infelizmente, não tem nada fácil no serviço público. Até porque esse problema, como vários outros, vem se arrastando décadas e décadas. O que a gente tem feito é tentar trabalhar os municípios. Nós fizemos capacitação em 48 municípios este ano, 48, ajudando, apoiando as equipes e técnicas das prefeituras municipais para que eles toquem o processo com o nosso apoio. Nós temos também um processo em andamento agora para que a gente possa, a partir de dezembro, janeiro, disponibilizar serviços de topografia para os municípios, que é a parte cara da coisa. Então, tem que fazer a topografia. Em cima da topografia tem toda uma documentação a ser levantada, todo um cadastro a ser feito. Posteriormente, temos que fazer o serviço de cartório e depois entregar a escritura. É um processo trabalhoso, mas a satisfação, Bruno, da gente... O brilho no olhar, né? Meu Deus do céu, é uma coisa que não tem preço. Você pega, entregar para uma família, uma família que já está há 30, 40, 50 anos no mesmo local, sem poder fazer um puxadinho, sem poder fazer uma reforma, sem poder tirar um financiamento para melhorar a sua condição. É dar dignidade ao morador, né? Exatamente. Mesma coisa que você falou muito bem do saneamento, mesma coisa de você dar uma moradia. A gente tem uma parceria com o governo federal através do Minha Casa Minha Vida. Só este ano nós entregamos 1.200 moradias, imóveis urbanos e cerca de 400 habitações rurais, que tem uma característica diferente, porque ela é feita em cima, junto com a sociedade civil. A gente dá uma parte do recurso, o governo federal dá uma outra parte do recurso. Os moradores se consorciam, se juntam em cooperativas, contratam uma empresa e a gente faz a entrega conjunta. É também um programa muito bacana. Os municípios beneficiados aí com esse projeto de habitação, habitação rural, Pinheiros, Boa Esperança, Colatina, são alguns deles e Urbana, Cachoeiro. Cachoeiro, nós já entregamos em Niares este ano, mais de mil moradias também. Temos moradias para entregar também em Aracruz, em Aracruz não, perdão, em Aracruz mesmo. Enfim, temos ainda vários processos em andamento. Não sei se a gente vai conseguir entregar até o final do ano, mas com certeza no primeiro semestre do ano que vem a gente vai avançar nesse quesito também. E tem notícia nova, fresquinha, né? Pois é. Hoje o governador Paulo Artung, por uma solicitação nossa, mandou publicar um decreto de desapropriação de uma área atrás do terminal Vila Velha, para que a gente possa fazer a quarta estação de bombeamento da cidade no canal Bigosse. Quer dizer, nós já fizemos três, eu quando prefeito, nós fizemos com recursos da prefeitura as três primeiras da história de Vila Velha e essa quarta vai atender uma população de mais ou menos 60 mil pessoas e vai ser a primeira com recursos do Estado. Então é uma obra importantíssima que até o final do ano que vem a gente vai entregar também para a população de Vila Velha. No primeiro bloco, a gente conversou com o secretário Roberto Carneiros, falamos um pouquinho de esporte e o que o esporte tem a ver com o desenvolvimento urbano. Acompanhe na reportagem. Joaquim tem sido um usuário assíduo da nova ciclovia na rodovia Aldifas Barcelos, na Serra. Para ele, os benefícios são muitos. Facilita muito para a gente, porque às vezes a gente aqui pega essa pista aqui e vai para a serra e aí, como aconteceu um acidente, já teve vários riscos de acidente aqui, então a ciclovia facilitou muito para a gente. Dá mais segurança para a via e também para as pessoas que precisam fazer um exercício também ajuda também para o exercício, né? A pessoa chegar do trabalho tem um lugar para caminhar, né? Para poder fazer a sua caminhada, né? Foram inaugurados mais de três quilômetros de ciclovia. A via é uma continuação da ciclofaixa existente até o bairro São Domingos. Para oficializar a inauguração, houve um pedalaço saindo da Igreja Matriz em Serra Sede até o local na rodovia. O governador Paulo Artung também participou do evento Pedalando. É muito importante que a gente mobilize todos para que todos tenham a sua prática de exercício. Muita gente acha que saúde é remédio, é unidade de saúde, é hospital, é médico, é enfermeiro, é profissional de saúde. É verdade, essa é uma parte importante da saúde. Mas tem uma parte que não depende do médico, nem do enfermeiro, nem das instalações, nem do remédio. Depende do autocuidado. Esse é a gente que faz. Então, assim, eu queria deixar uma mensagem aqui para quem malha continuar malhando. Quem não malha começar a ter o costume, a cultura de uma atividade física. O investimento na construção deste trecho da ciclovia foi de 1 milhão e 600 mil reais. A obra também inclui a reforma da calçada. Secretário, a gente viu essa nova ciclovia lá em Serra Sede, que tem tudo a ver, né? Esporte e desenvolvimento urbano é uma dobradinha que dá certo. Exatamente. É uma parceria. O governo do estado deu a maior parte do recurso. Fizemos um convênio com o município da Serra. O município da Serra construiu, são 3 quilômetros de ciclovia. Ano que vem, já está programado a gente assinar um outro convênio com o município da Serra de mais 6 milhões de reais para a pavimentação de importantes ruas. Semana passada, assinamos um outro convênio com o município de Cariacica, também de 6 milhões de reais, 6 milhões e 200 mil reais para a pavimentação, para o calçamento de várias ruas também muito importantes, principalmente para as comunidades mais carentes desses municípios. Enfim, a gente está cuidando das pessoas, a gente está dando dignidade para as pessoas. O governo do governador Paulo Artung está avançando bastante. Se a gente pensar que só na SEDUB, só na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Saneamento e Habitação, nós temos hoje circulando cerca de 1 bilhão de reais entre saneamento, entre infraestrutura, entre drenagem. Uma boa parte de recursos do próprio Estado, uma parte de financiamento, quer dizer, que o Estado vai ter que pagar e uma parte de recursos do governo federal. Quer dizer, só esse montante já dá para dizer que o estado do Espírito Santo está em outro patamar. E isso só foi possível graças a esse controle nas contas, né? Exatamente, ao ajuste fiscal, ao controle nas contas, à responsabilidade com os recursos públicos. Eu defendo muito isso, o governador Paulo Artung defende muito isso, que nós temos que ter responsabilidade com o recurso público, porque o recurso público não é nosso. Não é do secretário, não é do governador, não é do prefeito. O recurso público é do cidadão que paga imposto, como diria a Margareta Tátia, é do pagador de impostos. Então, e esse recurso, nós temos que tomar um cuidado, ter um zelo ainda maior do que se o recurso fosse nosso, pessoal nosso. Secretário, para a gente poder ir encerrando a conversa, o que tem de perspectivas para 2018 na CEDURB? Nós estamos já com o processo bem encaminhado para assumir o programa Águas e Paisagens, que é um programa muito importante, porque está cuidando dos recursos hídricos, da água potável para a região metropolitana. Então, nós vamos cuidar de todo o rio Jucu e todos aqueles rios afluentes que abastecem esse rio e o Santa Maria, Santa Maria também, que abastece Vitória, enfim, e o Jucu que abastece os demais municípios. Também é um investimento, isso é um investimento do Banco Mundial, também na ordem de um bilhão de reais, e a gente pretende, junto com toda a equipe do governo, porque isso é um programa que envolve várias secretarias, vários órgãos do governo, a coordenação está vindo para a gente, para a gente poder acelerar e não sofrer, ou então não ter mais receio, como tivemos recentemente com a seca que nos abalou, de falta d'água para os nossos moradores. Secretário, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Em Pauta, sucesso nesse ano de 2018 e a casa está aberta, quando o senhor quiser, pode voltar. Agradeço muito, dona, agradeço muito a atenção de todos. O Em Pauta fica por aqui, amanhã temos um novo encontro. Eu espero você. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho